Oi, gente! Feliz Páscoa pra vocês! Hoje eu vim contar o verdadeiro significado da Páscoa. Jesus morreu e na Páscoa ele ressuscitou. Então, a Páscoa a gente comemora que Jesus ressuscitou. O meu Jesus vive. Ele é tão bom que eu ainda ganho presentes. Vamos na minha caça aos ovos? Vamos começar? Pode abrir os olhos. Jesus, um segundo. Pronto, a cabelo na minha mão. Passa pro pai. Eu vou comer, não sei. Gente, não é com essa barraquinha, não, que eu montei pra brincar. Vai entregar pro pai? Boa caça. Agora é com você. Primeiro? Achou! Pode estar pela sala inteira. Tem mais? Tem. Pela sala inteira. Vai pano aí do lado. Faltam mais três. Três? Pode ir aqui? Pode. Tá quente. Tá bem quente. Faltam dois. Tá fria. Tá quente. Tá quente por aí também. Não pode esquentar muito, não tem chocolate. Mais um. Mais? Tem mais um. Tá fria. Tá quente. Tá quente. Quente. O último tá bem difícil, hein? Esquenta. Ah, tchau. Tcharam. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.